Alô, Celso, que prazer em revê-lo. Não sei se você se lembra, mas a última vez que a gente se encontrou foi no palco do Teatro Municipal para entregar os prêmios ANU, os prêmios para mostrar e trazer visibilidade para as pessoas que mais se destacaram no ano diante dos projetos que atendem a CUFA ou que estão nesse guarda-chuva da CUFA. Você se lembra disso? Me lembro muito bem, esse ano você apresentou junto com a Fernanda Lima e você foi brilhante, eu já era teu fã durante muitos anos, eu morava em Bangu, eu sou da favela do Sop, tinha lá um cassino Bangu e eu dancei muito o teu som. Fui muito lá. É, tinha parte do funk, tinha parte do soul e tinha parte da MPB. Eu era chamado de O Pretinho Playboy porque eu gostava de música popular brasileira e eu curtia muito o teu som. E a gente então se encontra no palco e foi realmente um momento muito bacana na minha vida e na vida da CUFA porque foi um ano muito importante para nós aqui dentro também. Para mim foi muito importante fazer parte daquela premiação porque no percurso da minha vida eu fico achando que pode ter sido tudo em vão, que a gente não conseguiu mudar nada na realidade brasileira para fazer com que exista uma melhor distribuição de renda, que a gente acabe com a miséria, que a gente acabe com a falta de acesso das pessoas. E eu vejo no seu trabalho, nesse trabalho que você faz com muita gente, um lance muito positivo. Eu acho que isso se reflete um pouco na nossa trajetória pessoal também. O exemplo, você estava falando ali da favela do Sapo, que é a sua origem, mas antes disso você esteve e você chegou ao viaduto de Madureira. E eu queria que você contasse isso. Eu concordo com você, a gente sempre sonha, a gente sempre fala no mundo melhor, etc. E a gente não vê necessariamente um número de pessoas significativo que justifique a gente efetivamente acreditar nessa mudança. Mas o fato é que eu sou do Rio de Janeiro, sou da Baixada Fluminense, sou de um bairro chamado Olinda, de uma cidade chamada Nilópolis, de onde a B já foi de Nilópolis, e uma favela chamada Cabral. Eu tinha, meus pais se separaram, eu tinha seis anos de idade, meu pai era alcoólatra, minha mãe também era alcoólatra, eles brigavam todos os dias, e eram normalmente brigas muito tensas. E ela então, ela resolveu ir embora de casa. E ela foi então morar na rua, e foi morar embaixo de um viaduto de Madureira, um viaduto negrão de Lima. E ficou ali durante seis anos. Eu achei que eu fosse sair da rua bem rápido, e foi ficando, e foi ficando. E dos seis anos de idade, que é quando eu tinha, é quando eu saí de casa até os doze anos de idade, e era na rua que a gente morava. Dali, teve uma grande enchente no Rio, e a gente foi então remanejado para um espaço público, chamado Pavilhão de São Cristóvão. E dali eu fui então, quando eu fiz quatorze anos de idade, eu fui morar então na favela do Sapo, Senador Camará, que é para onde também, pela segunda vez, a gente foi remanejado. E a gente continuou a nossa luta, e eu voltei depois para Madureira. Eu voltei na condição de camelô, embaixo do viaduto de Madureira. Então é o meu primeiro encontro, com aquele espaço físico onde eu tinha sido criado, onde havia sido a minha residência. E ali eu começo a criar o Baile de Charme, junto com o meu irmão, aquilo vira uma grande festa. E aí depois dali eu começo a... Eu queria ser revolucionário naquela época, que eu tinha conhecido um cara chamado Bagulhão, Rogério Lenglub, o cara que fundou o Comando Vermelha, Falando de Vermelha. E ele se dizia revolucionário, porque ele tinha lido alguns livros como... Enfim, vários livros ele tinha lido, e ele falava muito VAR Palmares, MR8, ALN, como estava História da Rússia. E ele se dizia um comunista convicto, ensinou a gente, todo mundo, a ser comunista. Mandava a gente escrever lá no nosso barraco, o martelo e uma força, e a gente se tornou comunista junto com ele. E aí eu sempre quis fazer uma revolução. Então, quando eu conheço o viaduto, juntava aquela massa do Baile de Charme, se juntando e fazendo as festas, etc. Eu virei um empreendedor de festa, embora nem era essa a expressão que a gente usava, a gente se virava fazendo festa. E eu começo, então, a colocar um pouco daquela ideia de revolução que eu tinha aprendido com ele, e colocar dentro dessa ideia de fazer a revolução com aquela rapaziada, as meninas pretas ali. Existe ainda, até hoje, o Baile de Charme, que é frequentado por todo mundo da cidade do Rio de Janeiro, virou uma coisa tradicional. Você conseguiu transformar, não só ressignificar a sua passagem ali, como criar um espaço que funciona ainda, para a alegria de todo mundo no Rio de Janeiro. Como é que você manteve o sonho vivo durante esse tempo de perrengue? Eu sempre sonhei em ser rico. Então, eu não sabia como é que eu ia ser rico. Eu sempre achava que eu tinha nascido no lugar errado e que eu tinha que encontrar o meu castelo. Obviamente que a gente também sabe que todo menino de favela quer ser um fenômeno. E a gente sabe que isso não vai acontecer na vida de todo mundo. Vai ser para algumas pessoas somente. E eu queria ser, no mínimo, esse menino. Então, eu sonhava também, mas não sabia exatamente como, porque eu não tinha experiências, eu não tinha vivências em que pudesse me encaminhar. E nem tinha nenhum sonho objetivo, porque eu não tinha nenhuma habilidade que eu pudesse me espelhar e seguir. Um tempo depois, depois de madureira, em que eu começo a perceber a minha habilidade, que não era para a venda, mas era para juntar aqueles camelôs e fazer uma festa com eles. Na favela do Sapo, eu começava a perceber que os moleques mais folgados eram os moleques que eu juntava com eles para poder fazer certas coisas. E também, depois, quando eu faço parte do baile de charme, eu resolvo, então, migrar para o rap, porque eu queria fazer uma revolução. Eu já também tinha tido uma experiência, como eu não tinha ido à escola, esse mesmo cara que é o Bagulhão, ele queria que a gente lesse livros de esquerda. Então, ele deu para mim ler um livro chamado Guerra e Paz, de Tolstói. E eu não sabia ler, e ele tinha dado um prazo para poder fazer uma arguição em seis meses. Quem não lesse os livros que ele tinha dado, para mim, que é o Tolstói, ele ia dar tiro na mão de quem não respondesse. Então, obviamente, eu teria minhas mãos foladas, porque eu não conseguiria ler. Tentei ler Fantasma, tentei ler Batman, para poder aprender a ler rápido, para poder, então, ler o livro do Guerra e Paz, enfim, responder a arguição. O tempo passou, ele foi postergando, depois não deu tiro na mão de ninguém, que foi quando eu descobri que ele também não era comunista, e passei, então, a fazer rap, porque me dava um tom mais de revolução. A partir daí, eu resolvo, então, vir para São Paulo, começo a fazer uma série de coisas em São Paulo, porque eu já tinha uma boa relação com os camelôs de São Paulo. Me associam com dois caras chamados, o Serafim e o Zé Luiz, que tinha uma produtora chamada Zimbabue, e um selo de gravação. E a gente lança um monte de bandas, eu passo a empresariar o Racionais MCs, depois lanço o Mr. Catra, lanço o MV Bill, e lanço um monte de gente, e eu começo, então, também a transitar nesse mundo do rap, do hip hop, e começo a fazer grandes eventos, grandes ações nesse universo. E aí é onde eu começo também a ficar um pouco desanimado com o hip hop, porque a gente tinha muito discurso, discurso muito afiado, os pretinhos da periferia que protestam e tal. E aquilo me incomodava um pouco, porque a imprensa dizia assim, olha, como é que o MVB é um gênio, olha o Mano Brown, ele é um gênio, eu até acho que eles são gênios mesmo, mas quando eu ia perceber o que ele tinha dito para poder justificar aquela frase da genialidade atribuída a eles, por conta de um jornalista, muitas vezes, era algo do tipo, vou ver minha mãe, que a história era tão baixa, a expectativa que as pessoas tinham, em relação à nossa capacidade de produzir, de elaborar, que qualquer coisa que viesse de nós era um ato de genialidade. Então eu dizia, não, a gente está fazendo muito pouco para poder justificar essa genialidade. Somos sim gênios da música, vocês são tudo fera, mas a gente precisa produzir mais e a gente precisa impactar mais, porque se a gente não criar alternativas reais para essa juventude, a gente vai estar levando elas para o caos e não para a revolução que a gente está pregando. Então, se a gente só ficar apenas sendo reconhecido e conhecido como os pretinhos da periferia que protestam, a gente vai simplesmente criar mais uma indústria, a da denúncia. Colocaram num nicho ali assim, colocaram num nicho e quando o rap no mundo todo teve protagonismo, o que você está dizendo, eu acho que eu percebo isso também e quando eu digo hoje em dia, na música popular brasileira, eu falo, vem cá, está acontecendo uma quantidade de coisas, historicamente falando, incríveis, cores vivas e tal, e eu não vejo músicas tocando no rádio que mencionem a nossa realidade. É claro que o rap faz isso, que sempre fez isso, mas virou um nicho, um nicho, olha, tem um pessoal aqui que faz, não ocupou de fato o lugar, vamos dizer assim, o funk ocupou. Exatamente, é como a questão do negro, que a gente tem que ter orgulho de ser negro mesmo, etc. Mas a gente não pode ser apenas um homem negro, porque senão você vai para esse nicho, ou seja, quando você está precisando de um homem negro, sou eu, e todos os outros são homens. quando o homem vai à lua, o homem foi à lua, quando o negro vai à lua, agora é o negro que foi à lua, porque o homem já tinha ido. Então a gente precisa também se ver e se colocar no lugar onde está todo mundo e tentar ter vantagem competitiva em relação a isso pela forma como nós performamos é mais. Então eu acho que a gente precisa reconhecer como a gente é, a gente precisa valorizar o que nós somos, as nossas essências, as nossas histórias, mas a gente não pode aceitar que nos coloque numa caixinha como se faz com os pretos em partidos políticos. Quer dizer, se você pede voto para os negros, você é racista. Mas, no entanto, os partidos políticos têm nichos de negro. Você pega, por exemplo, o PT, ele tem lá o grupo de movimentos negros do PT, que é o MNU, você tem o negro que é do PCdoB. Nenhuma crítica a nenhum partido, nem a um movimento, mas só para te dizer que você pega o DEM, existe o DEM Afro. Você pega, por exemplo, o PSDB, é o Tucanafro. Ou seja, mesmo os partidos de direita têm espaços para os pretos, o que significa dizer que eles estão racializando os votos. Mas quando os votos, para poder atender os seus interesses e arregimentar mais votos para as suas legendas, aí é legítimo. Mas se esses pretos se juntam e saem e montam o seu próprio partido, aí isso é racismo. É mais ou menos como as cotas. As cotas, as pessoas não concordam muito. Mas os movimentos negros, as pessoas pagam a conta. Você pega qualquer secretaria de Estado e de município ou federal, tem lá secretaria de igualdade racial. Ninguém reclama. É com dinheiro público. Ninguém reclama. Ou seja, você como branco, você como cidadão, uma cidadã aceitar que exista uma secretaria de igualdade racial é porque você está entendendo que existe. diferença racial. Do contrário, você tem que mandar acabar com isso porque racismo no Brasil não existe. Então todo mundo paga a conta, não reclama e paga a feliz da vida e ajuda ainda os movimentos negros para poder fazer suas manifestações. Mas na hora que é para poder dividir, aí não, porque aí é racismo, nós somos todos iguais, não existe diferença entre nós. Então você consegue reconhecer o preto como te convém, você consegue reconhecer o fabilado como te convém e aí na verdade a gente vive no país dos preconceitos. Até onde quem é muito rico arquibilionário, mas mora na Barra da Tijuca, por exemplo, apesar dele ser rico, ele é emergente. E portanto, ele é menor do que você que estudou em Harvard e que quando você pega no garfo, na faca, eu sei de onde é que você vem. Celso, eu escrevi ela não gosta de mim, mas é porque eu sou pobre ou você vai de carro para a escola, eu só vou a pé. São músicas que falam da dificuldade que o jovem tem quando ele não tem dinheiro de se sentir também merecedor de amor. Eu acho que há uma relação grande entre a desvalia do indivíduo com também a sua incapacidade de ver o seu lugar no mundo. o que eu posso ser, quem eu posso ser, o que eu posso atingir, até que ponto o sonho está lá para mim de verdade e eu mereço ele. Como é que a gente pode fazer? Dando exemplo? Tudo que a gente faz na vida, na verdade, a gente está sempre pensando na tal da mobilidade social. Quando a tua mãe manda você estudar, ela está pensando em que você vai ser uma pessoa com mais poder aquisitivo a partir de um emprego melhor que você vai conseguir. eu particularmente não acredito numa sociedade onde vai todo mundo ser igual. Isso é impossível. Eu acredito que a gente pode lutar por uma sociedade onde o dono do prédio e o porteiro do prédio que tem aí a sua diferença social, mas eu acho que uma sociedade justa é aquela que o filho dos dois tenha a possibilidade de sonhar com melhores alternativas e com a tal da mobilidade social. Isso se dá, inclusive, para o modelo de educação é que eu vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho 25 empresas e você vê que eu falo favelês, eu não falo português. Eu não estudei em Harvard, não estudei na MIT, apesar de fazer palestra lá agora, na London School of Economics, mas eu não fiz curso na ESPN, não vou falar share, trade, etc. Mas, no entanto, você imagina, você imagina, por exemplo, se as pessoas que vêm da onde eu venho, se elas tivessem aulas de negócio na favela. Essas pessoas iam ver muito melhor e muito mais oportunidade, muito mais alternativas. o fato é que a gente está sempre, na verdade, se estudando para ser motorista do filho do patrão do meu pai. Então, assim, essa pirâmide, ela não muda. E ela está formada e formatada para poder não mudar. Falta de dinheiro, na verdade, causa fim de casamento. Ninguém quer ser pobre, não, gente. O sonho de qualquer criança na favela é comprar uma casa na praia para a mãe. Todo mundo quer sair da favela, todo mundo quer ficar na favela. Quando você sabe que você não vai conseguir sair, então você diz que você quer ficar aqui, mas a bala está comendo. Tem uma série de questões afetivas que você consegue ficar ali porque é o teu mundo. Então, o sonho de todas essas pessoas, na verdade, é isso. E a falta de dinheiro faz com que você não consiga tratar dos seus dentes, a falta de dinheiro faz com que você não consiga tratar da sua saúde, a falta de dinheiro faz com que a tua família não consiga ser tratada, não consiga se alimentar bem e faz com que você demore cinco horas só de trânsito para poder você ir para o teu trabalho e voltar. Não dá para ser feliz assim. Então, quando você tem dinheiro, não significa que você vai ser feliz, mas significa necessariamente que as dores, sejam elas quais forem que você tenha, que você vai poder cuidar melhor delas. Então, na verdade, é isso que a sociedade é. é a tentativa permanente de você poder melhorar de vida e você só consegue melhorar de vida no mundo capitalista, no mundo real, a partir daquilo que você tem disponível. Então, na verdade, é só uma questão de narrativa, está todo mundo na dança do capitalismo. Alguém com um discurso X, com um discurso Y. O fato é que tudo move em dinheiro. Inclusive, muita gente de esquerda que critica o capitalismo, em campanhas, eles vão pedir dinheiro para fazer as suas campanhas e esquecem, inclusive, que nas revoluções que tivemos em vários países, inclusive no Brasil, se sequestrava consul, se roubava banco para poder financiar a revolução. Portanto, até para poder você se fazer uma revolução, você precisa de dinheiro. Então, na verdade, a luta da humanidade vai sempre para esse caminho. Ou a gente, no caso aqui, especificamente nosso, do que nós estamos falando, ou a gente divide com a favela os 119 bilhões que ela produz todos os anos, ou a gente divide com os pretos 1,7 trilhão que ele produz por ano. Ou vamos ter que dividir as consequências da miséria que a elite sempre produziu e continua produzindo até aqui. Olha, Celso Ataíde, eu só posso te dizer que é uma honra estar aqui conversando contigo, você me representa e eu tive uma honra muito grande estar aqui falando sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, sobre quem você é. Um exemplo para muita gente. Torço por você, estamos juntos, respeito. Eu te agradeço também, meu parceiro. A gente é amigo há muito tempo, a diferença é que eu sempre vi a você de um lugar sempre você fazendo a cabeça da minha geração, da nossa geração, até que eu tive a oportunidade de te fazer um convite do Prêmio Anu e aí sempre que eu via você na televisão eu dizia eu já dirigi esse maluco aí. É isso, amigo, respeito. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Força. E aí Música 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 Música